O caso de Panamá Ele tem em torno de 20 minutos para fazer sua apresentação Espero que tenhamos alguma pergunta para ele Bem-vindo Israel, você tem a palavra Muito obrigado Antes de começar, eu queria aproveitar para agradecer ao LACNIC pelo espaço e o convite E também a equipe de interpretação, as ilogias de comunicações Que fazem com que essa reunião seja possível Porque estão dando todos eles mais do que 100% Isso não seria possível sem vocês Eu gostaria de começar a compartilhar um pouco sobre o que é a Internet Society O que fazemos e qual é a filosofia que rege nossa participação na comunidade Nós procuramos mostrar que a Internet é uma tecnologia que oferece oportunidades Que melhora a vida das pessoas E que isso é possível graças a que é uma infraestrutura global de gestão descentralizada E nesses âmbitos é que podemos perceber como a comunidade trabalha em conjunto Para manter uma Internet aberta, conectada, segura e confiável Graças a essas características, a Internet representa oportunidades E com aliados na organização, pessoas e organizações que concordam com essa filosofia Que a gente se interessa pelo futuro da Internet Nós trabalhamos em três grandes áreas A primeira é ajudar a que a Internet continue a crescer Portanto, procuramos conectar as pessoas sem conexão Oferecer novas oportunidades de acesso Não apenas em redes comunitárias Ou todo tipo de solução inovadora Que ajude a gerar soluções Para que mais pessoas possam se conectar à Internet E torná-la mais resiliente Trabalhamos muito com medições de Internet Junto com o trabalho O grupo de trabalho de medições de Internet Que o grupo do LACNIC vai ter sessão amanhã e explicar um pouco E também com os pontos de troca de tráfego Agora o LAC-EX está tendo sua sessão de membros nas salas aqui do lado Porque acreditamos que toda essa infraestrutura Faz que a Internet continue a ser resiliente E que cada vez tenha umas falters E isso se traduz em benefícios específicos Faz que as interrupções nos serviços Sejam menos prováveis Do que as soluções políticas ou comerciais E que impactem a cada vez menos a Internet Porque a minha infraestrutura é cada vez mais resiliente Além disso, fazemos que a Internet seja mais segura e mais forte Trabalhamos com questões criptografadas Com questões públicas Com a comunidade do LACNIC E outros aliados E continuamos a trabalhar com o LACNIC Para formar novos líderes Com a comunidade De forma colaborativa Trabalhamos muito na América Latina e Caribe Com o LACNIC, o LACX, o LACNOG E isso nos deixa muito orgulhosos Mas nessa sessão eu quero lhes contar um pouco O que a gente impulsionou com os pontos de troca de tráfego Percebemos que podemos trabalhar Para melhorar a infraestrutura destes IXPs Podemos oferecer soluções técnicas Mas também precisamos falar com aqueles Que tomam decisões sobre políticas Para que as decisões se voltem Para esse tipo de infraestrutura e projetos Para que o IXP seja bem sucedido Não se precisa apenas de uma infraestrutura sólida Mas de modelos econômicos sustentáveis Respaldados por decisões de política Em alguns casos Especialmente por participação da comunidade Em termos gerais Eu acho que é uma coisa Da que todos Muitos podemos concordar A gente percebe os IXPs Como uma solução ótima Porque a roda mais rápida Para chegar do ponto A e B Claramente é uma linha reta Isso inclui uma linha reta De preferentemente Com a menor quantidade de saltos possíveis Quando falamos sobre pacotes da internet E quando a infraestrutura de Ipirin Não está desenvolvida Em alguns países ou regiões Os dados começam a fazer zig-zag Demoram Aumentam os custos A latência E isso Muitas das pessoas Que são aqui Com certeza já tem lidado com isso E também tem oferecido soluções E uma das alternativas Para melhorar este aspecto É implementar IXPs Ou pontos de troca de tráfego Criam rotas mais curtas Mais diretas E ao mesmo tempo São catalisadores Para a comunidade local Percebemos que então Tem pequenos e médios operadores Que sozinhos Eles têm acesso De forma mais direta A rede de distribuição De conteúdos E algum outro tipo De autores Que fornecem conteúdos Na internet E uma coisa Que nos está ocupando Particularmente neste ano É demonstrar O valor econômico Dos IXPs Porque isso ajuda A convencer Tomadores de decisões Quando eu falo isso Eu não me refiro Apenas a Pessoas e instituições Do governo Mas também tomadores De decisões Que são as pessoas Que resolvem Se um operador Vai fazer a conexão Ou não Com um ponto de troca De tráfego Ou participa do projeto E esse apoio comunitário Aquele que muitas vezes Faz a diferença Com o surgimento De um ponto de troca De tráfego Ou não Ou que ele Descolhe E se torne mais forte Ou que fique muito fraco Por isso Nos focamos Para mostrar Como esses IXPs Trazem investimentos Melhoram o rendimento A resiliência da internet E também Estamos tratando muito Que se mantém local O tráfego originado Localmente na internet Não é uma questão De soberania de dados Não é uma questão De manter fronteiras geográficas Mas de eficiência técnica Nós reconhecemos Que para que a internet Funcione de forma adequada Os dados devem fluir De forma livre Sem barreiras E a gente mantém Essa mensagem Mas independentemente disso Nós sabemos Que temos atores Que geram conteúdos Por exemplo Um autor governamental Por exemplo Trâmites online O ideal seria Que as pessoas Que acessam esse conteúdo De forma local Possam fazê-lo No ponto mais próximo Nessa análise Sobre o valor econômico A gente percebeu Que manter o tráfego local Tem consequências econômicas E depende do custo Que representa Na infraestrutura De peering E muitas vezes Essa infraestrutura Pode ser muito econômica Ou muito cara Com relação ao tráfego E às vezes Os preços Embora os preços De tráfego Tenham caído No âmbito mundial Em países como Tailândia Ou Malásia Peering É mais barato Do que tráfego Mas na Espanha E nos Estados Unidos É mais caro O peering Então nós estamos Desenvolvendo um modelo Para trabalhar Esse respeito E aqui eu convido Vocês Para que possam Consultar Esse estudo Todos esses esforços Para manter o tráfego Local Originado Numa localidade É a visão 50-50 Esse é o nome Que a gente deu É isso E acreditamos Que é uma visão Ambiciosa Mas que podemos Atingir Nossa expectativa É que Em algumas economias Para 2025 A metade Do tráfego Gerado de forma Local Na internet Seja trocado No país De forma local Temos uma metodologia Onde procuramos Medir O tráfego E ver se ele é local Ou não é Percebemos Que é complexo Aí vocês Podem Ter muitas ideias Para contribuir Para a nossa análise Muitas vezes Os provedores De acesso A internet Não fazem diferença Entre tráfego Local Ou não local E se eles Compilam Essas informações Nem sempre São públicas Então é difícil Fazer análises E às vezes Alguns ISPs Oferecem Alguns dados E isso foi O que nos possibilitou Começar a desenvolver A metodologia Uma das ideias Iniciais Que tivemos Foi nos focar Nos Websites Mais populares De cada país De acordo com as Informações do Google Cracks Se quiserem Conhecer mais detalhes Neste QR Code Ou no link Vocês podem Encontrar nossos esforços Sobre essa visão 50-50 E descrevemos A metodologia Em termos gerais Confiamos muito Nos dados Oferecidos Pelas sondas Do RIP Atlas Eu acho que se complementa Muito com os esforços Feitos pelo LACNIC No seu grupo de trabalho De medições Isso mostra muito Que o valor De que os esforços Sejam abertos Tem muitos esforços Realizados Quanto a implementação De sondas Não necessariamente Iniciados pela Internet Society E a gente se beneficiou Dessas implementações Para essas análises Sabemos que tem Mais atores Do ecossistema Que podem usar Os mesmos dados Para outro tipo de coisas E o que nos interessa Muito Eu ainda vou estar Aqui amanhã Hoje e amanhã Participando Das sessões É que Deem uma olhada Na metodologia E que me falem Se vocês acham Que podemos fazê-lo Diferente Se tem uma abordagem Diferente Que deveríamos adotar Porque nós queremos Continuar a melhorá-lo Sabemos que Temos uma parte Da proposta Mas não temos Todas as respostas Aí é onde Precisamos A sua cooperação A cooperação Da comunidade Nós pensamos Sempre que colaborar É melhor Sem dúvida Por isso As comunidades técnicas Como LACNIC LACNOG Operadores locais A gente procura O compromisso deles Para apoiar A troca de conhecimentos Melhorias práticas Porque realmente É o que melhor funciona Porque assim funciona A internet Mas também vamos Com os formuladores De políticas Procuramos políticas Que promovam Os mercados abertos Que promovam Comunidades técnicas Sólidas Às vezes tem agências De regulamentação De TIC Que querem participar E suas ferramentas Para participar São fazer mecanismos De regulamentação Então nós trabalhamos Com eles Porque muitas organizações Governamentais São operadores de rede Sem recursos Da internet Alocados E tem um papel E uma voz Na comunidade E a gente procura Isso que entenda Como funciona a comunidade Que participe Muitas organizações Governamentais São bem cientes De como funcionam Nossos espaços E cada vez Queremos que sejam Mais Porque esse entendimento Mútuo Nos conduz Para consensos Acordos E soluções Mais resilientes No tempo Certamente Também fazemos isso Por meio Da comunidade De membros De capítulos E aliados E particularmente Nos possibilitou Apoiar diversos Projetos Incluindo a internet Em Panamá Que é o ponto De troca De interrede Panamá Que é o ponto De troca De tráfego Do país Aí vocês vão Encontrar No QR Code Uma história De sucesso De como A interrede Do Panamá Estava fazendo Trabalho Era um pouco Discreto E depois De vários anos De ser um Dos primeiros Pontos De troca De tráfego No hemisfério Ocidental E graças A algumas intervenções Bem específicas O IX Tem se fortalecido Está cada vez Mais ativo Tem mais membros E tem uma Participação ativa Não apenas No ecossistema De peering Mas também Na comunidade Da internet E aí é onde Começamos A perceber Como podem Se complementar Diferentes camadas Do ecossistema De governança Da internet Onde atores Técnicos Podem manter Discussões Com uma voz Importante E forte Para ter Outras discussões De governança Da internet E falar A outras partes Interessadas Que possam ter Menos conhecimentos Técnicos Porque é importante Manter essas características Parte do nosso esforço Com os IX E como falei Nos beneficiando Da implementação De sondas Por vários atores Da região E do mundo Na nossa plataforma Pulse Aí vocês tem O site Pulse Internet Society.org Desenvolvemos Vários relatórios Análises Temos uma calculadora Que é a NetLoss Se vocês entrarem No site Vão poderão Encontrá-la Que nos ajuda A calcular Com o modelo Econométrico Ali definido Qual seria O custo De interromper Ou cortar O acesso A internet Em alguma região Determinada Em algum país A gente viu Que tem Países Que tomam Tem pessoas Que tomam Decisões políticas E acham Que cortar O acesso A internet É uma boa ideia Para resolver Um problema Específico Mas para além Das percepções Que podemos ter De como é ruim Cortar rotas A internet E o acesso Esta calculadora Nos ajuda A falar Por exemplo Em pandemia Estávamos fazendo Esse exercício Faz uns dias Cortar o acesso A internet No final de semana Custaria 1 bilhão 800 milhões De dólares Mas como a estrutura Da internet É resiliente A probabilidade Que isso ocorra De 0,16% Quando vocês Querem informar Alguns outros Atores Talvez menos Técnicos E até técnicos Que procuram números Para basear Suas decisões Podem usar Essa calculadora E mostrar Os custos De cortar O acesso Porque também Sabemos que Em alguns casos Há autoridades Que sugerem Bloqueios De alguns serviços E são ferramentas Que oferecemos Para ajudá-los A manter Seu posicionamento Informar Suas decisões E geramos Também Esse tipo De relatórios Como este Que vocês Estão visualizando Sobre Panamá Na parte superior Vocês Por baixo De Country Report Vocês No caso Do Panamá A gente De acordo Com a metodologia Que temos Vemos que A resiliência Geral Da infraestrutura Da internet Em Panamá É de 43% E quando Entram no relatório Podem ver Detalhes Mais específicos Sobre cada um Desses aspectos Que contribuem Para o índice Temos uma metodologia Para o índice Tudo está ali No Pulse No site Que mostrei No slide anterior E temos O uso da internet A adoção De medidas De segurança De roteamento A adoção De PV6 Conversamos Também Com amigos Da comunidade Panamé Que aqui Vemos um pico Prometedor Promissório Na linha Azul Clara Que mostra O número Do Panamá A cor mais escura Mostra A média De implementação Nas Américas E tínhamos visto Um pico ali Que prometia Mas E caiu E agora está Voltando a tomar Impulso Isso ajuda Quando vamos falar Com outros tomadores De decisão E falamos Que muitas vezes Fazer comparações Com outros países Com a região Ajuda a impulsionar Algumas decisões De compra De licitações E muitas vezes Também é uma questão De negócios Portanto Esperamos que com esses números Com a metodologia Que oferecemos Vocês possam aproveitar As interpretações Que fazemos Possam Oferecer Ideias E como eu falo Nós não temos Todas as respostas Sabemos que nossas Metodologias Podem ser melhoradas Podemos aprimorá-las Então Estamos abertos Para receber Seu feedback Nos contem Suas experiências Que outras coisas Vocês gostariam De ver E o que vocês gostariam Que deixássemos De fazer Em termos gerais Era o que eu tinha Para compartilhar Com vocês Somos uma organização Sem fins lucrativos A cada vez Verão mais Que colocamos Nossa mensagem Para receber doações De pessoas A cada vez mais Vão ver que meus colegas E eu Vamos compartilhar Este slide Com o QR Code Que conduz Para a nossa Página de doações Porque todas As doações Ajudam a que a internet Seja para todas As pessoas Que a missão E a visão Que temos É a internet Society Muito obrigada Por este espaço Muito bem Perguntas para o Israel Também não tem Perguntas Não tem uma Pergunta aí Bom dia Gabriel O painel O painel De break Costa Rica Algo que vimos Que acontece Com países Pequenos Como Costa Rica E outros Talvez aconteça Também no Panamá Quando queremos Obter Interconexões Com provedores De conteúdo Eles veem Que somos Muito pequenos Pouco interessantes Neste caso Somos 5 mil usuários No ISP Que temos Então negociar Internacionalmente É muito difícil Há alguma iniciativa Com vocês Para fazer Interconexões Entre Costa Rica E Panamá Ou países pequenos E obter melhor Oferta Provedores de conteúdo Reduzir a latência De modo geral Nesses casos O que recomendamos É Em conjunto Com o LAC-X Com o LAC-X Temos um entendimento Entre as organizações Trabalhamos lado a lado E sobretudo Para explorar A possibilidade De Por exemplo Chegar perto De um ISP Fazer aí Implementar um ponto De presença Um POP Dependendo do caso Específico É o que podemos Fazer Eu posso Te dar O meu cartão E podemos Conversar Quando você quiser Com Guilherme Mocericileu Com Gabriel Adonailo Normalmente O que fazemos É privilegiar Os ISPs Porque é uma solução Que vai funcionar Muito bem Obrigada pela pergunta Alguém mais? Pergunta para Israel Não há perguntas Para Israel Obrigada Também não há convites Para Israel Alguma festinha Então nós damos As boas-vindas Obrigada Obrigada